As máscaras fizeram aumentar os procedimentos estéticos em uma região do rosto que não era tão valorizada. Olhos e testa. As pessoas querem diminuir a aparência de cansaço e sair bem nas fotos. Essa eu quero ver, vamos ver, porque é testa o tamanho da minha, que eu vou te contar pra você. A mola tá inchada. Na tela pro Brasil, vai lá! Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, as máscaras passaram a ser protagonistas no dia a dia das pessoas. Afinal, ela é imprescindível contra a disseminação do vírus. Com o isolamento, o uso de máscaras evidencia a área chamada pelos especialistas de terço superior do rosto, que corresponde à testa, sobrancelhas e olhos. Por isso, homens e mulheres recorreram a especialistas buscando procedimentos que minimizam imperfeições nessas áreas. As chamadas de vídeos, segundo médicos, também contribuíram para a procura destes procedimentos, como afirma o dermatologista Ivan Hollenberg, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O aumento do home office e das consultas do trabalho via digital, em que você tá se vendo o tempo inteiro. Na tela, na TV, no celular. Para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fica difícil confirmar esse aumento, já que a demanda de uma boa parte do setor foi oprimida por meses. No período de março a maio de 2020, houve a recomendação por parte do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira para a suspensão dos atendimentos presenciais e cirurgias eletivas. A confirmação é de uma diminuição nos procedimentos estéticos. Inclusive, muitos cirurgiões plásticos foram trabalhar na linha de frente no combate ao coronavírus. Depois desse período, nos consultórios e clínicas, principalmente, procedimentos estéticos no rosto tiveram um boom. 40% são homens, 60% são mulheres. A gente tem bastante pacientes masculinos que vêm trazidos pelas próprias esposas, mas também os pacientes vêm por conta própria, porque eles têm ficado mais vaidosos atualmente. Entre buscas e realizações de procedimentos estéticos faciais, essa clínica que fica na Zona Sul de São Paulo registrou um aumento durante a pandemia. Somente no mês de dezembro, esse número chegou a 30%. As intervenções minimamente invasivas foram as mais procuradas, porque não interferem na rotina desses pacientes, que podem continuar exercendo suas atividades. No dia seguinte, na maioria deles, ou em uma semana no máximo, sem curativo, sem nada. Janaína tem 29 anos e a 1 faz procedimentos estéticos. Ela conta que as imperfeições na região dos olhos incomodavam bastante. Com a máscara, o fundo da olheira começou a me incomodar muito. Então, foi o preenchimento de olheiras, foi algo que, para mim, me deixou muito mais confortável depois de fazer. Não achei que ia ter um conserto de forma tão simples, né? Mas superou um pouquinho mais do que eu esperava. Outro processo que está em alta é a harmonização facial. Nomes como Gretchen, Joelma e Alok adotaram o método para realçar os traços. Eu brinco que aqui não é uma loja. Aqui ela não escolhe a bolsa, nem a cor, nem o tamanho. É um conjunto de fatores do meu entendimento de harmonia com o desejo dela de mudança. Eu faço uma fusão entre os dois e trago uma solução com concordância dela e a gente executa. Mas o especialista faz o alerta. Mais importante que estar em busca da perfeição facial é encontrar o equilíbrio e um profissional qualificado para evitar possíveis frustrações. Tratar apenas o que incomoda. Então, buscar solução para aquilo que mais a incomoda. E procurar profissionais que sejam referências naquele segmento. Seguimento.